Agora, por falar em boa notícia, sabe quem está rindo à toa com dinheiro de sobra para pagar as contas, inclusive em dia? Quem? Não sou eu! Cerca de 700 mil goianos aposentados ou pensionistas que, a partir dessa segunda-feira, passaram a receber a primeira parcela do 13º. Eu e o repórter cinematográfico José Washington fizemos uma reportagem para que você que está em casa entenda tudinho. Vamos ver. Não é todo dia que a gente pode segurar as contas do mês e não se preocupar. É a tranquilidade, né? A gente já fica mais tranquila e pensando que pode, às vezes, até sobrar uns trocadinhos para outra coisa. É a primeira parcela do 13º, que para os aposentados do INSS já está caindo na conta a partir de hoje. A dona Alda recebe na próxima sexta-feira, dia 31. Todos os depósitos vão ser feitos até 10 de setembro, junto com o pagamento normal. Todos os aposentados, pensionistas, os dependentes que recebem auxílio-recusão, salário-maternidade, auxílio-doença. Só aqui em Goiás, o 13º deve significar mais ou menos 230 milhões de reais a mais na economia. Em época de grana curta, fica difícil segurar a vontade de gastar. Eu sei. Mas atenção, hein? Em tempos de crise, toda a economia vale a pena. Para este educador financeiro, o momento é de pagar dívidas e contas atrasadas. E se ainda assim sobrar dinheiro... É muito importante que eles façam uma reserva financeira, porque os aposentados têm uma preocupação maior com a saúde. Ele ainda lembra que a segunda parcela do 13º, que cai em novembro, vem menor por causa dos descontos do imposto de renda. A dona Alda já sabe até onde vai gastar o dinheirinho tão esperado. Caldas novas, pegar uma piscininha de água quente, tomar uma bebidinha, um drinkzinho... Já está garantido. Já está garantido. Já está garantido.